1, 2, 3, 2... Homem agora o rolo do negócio é você. Diz que tá fazendo frecção. Ali tá maior, né? Eu acho que tá. Eu não sei, não. Eu tenho a certeza que ele não tá porque ele só tá fazendo frecção. Ô, 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 Saio. Aperta da barriguinha aí, amigo. Eu tô fazendo frecção, não tava no meu básico aqui, não? Tá cortão, hein, bro? Tá claro! Você... Aqui, amor. O que que é isso? É o Pais? É, não, tá duro, amor. Aham. Tá cortão. Aqui, ó. Tá cortão. Quatro. Eu ainda tenho... Eu ainda tenho nada. Rapaz. Ô, meu Deus do céu. Eu duvido vocês fazerem a mesma coisa que eu faço aqui. Os dois só tem osso. Não sabe nada. Tu tem mais osso, tu tem carne. Ô, Thiago. Mostra pra ela aí. Mostra pra ela aí que você é cavalo doido e consegue... Eu sou... Eu sou... Cavalo doido. Eu sou o fecçãozinho. Eu sou o fecçãozinho. O que a gente tá fazendo? 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 Fazendo tudo errado. O que é que, homem? Eu tô cansado, cara. Não, mas é que nós tá jogando bola. Cansado. Tô cansado. Nós tá jogando bola ali. Tá agorinha. Eu fiz aqui mais de 20 aqui agora. Agora é pronto. É que nós tá cansado mesmo. Cansado. Faça aí você então. Homem. Eu tô cansado. É o melhor fecçãozinho. Como você não tá louco? Eu sou... Eu sou marombo. Eu sou fitness. Eu sou cheipadeiro. Cheipadeiro. Cheipado. Ele faz 500 fecção por dia. Vou fazer. Faça. Fazendo. Ele vai botar assim pra chorar. Faça isso. Ah! O negócio é que sai do chão. Paz, Júlio! Você... Paz, Júlio! Você... Paz, Júlio! Não, que eu tô cansado. Não pegou, Júlio. Paz, Júlio. Ai, porra. Agora tá uma porra. Bora, Júlio! E aí, tá vendo? Eu fiz aí, Júlio. Vou fazer sete aí. Você fez uma. Eu fiz sete. E olha lá. Ele fez sete. Foi mal no firmar que eu tava cansado. Ele fez sete. Foi sete. Vocês ficam falando... Tu vai narrar não. Só... Só porque eu sou... Ô, meu celular tava aqui, ó. Me agora. Você... Você vai nem pagar o celular pra mim agora. Vai. Vai. O celular daqui, ó. Aqui. Boiou aqui. Ai, queimou o berulá. Mas tá vendo aí? Vocês ainda falaram coisa de mim. Eu vou... Ele é forte. Ei! Ei! Você ainda falaram coisa de mim, hein? Tô... Tá vendo aí? Tu fica longe. Tu fica longe. Você pode... Pode falar que eu sou... Mas nós fazemos tantão. Vocês ainda fizeram nada. Sim. E pronto. Acabou o chapéu.